Pater, Mosse, Vies in Cielis, Santificetum, Nome em Tuo, Adveni ad Reino Tuo, e ad Volontas Tuas, Sicut in Cielo et in Terra, Pane em Nostro, Quotidia, Munda, Nobis, Ordie, E dimite, Nobis, De Vita Nostra, Sicut in Nos, Dimitibus, De Vitoribus Nostris, Vete-nos em Nucas, em Tentacion, Se libera-nos a Pau. Pater, Mosse, Vies in Cielo, 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 Amém. 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 Amém.